Quem não gosta de bivibilotar uma conta VIP 5, né? Eu gosto de bivibilotar uma conta que tá assim, ó, com o VIP mais alto que o meu. Então é uma continha VIP 5 aqui no 152. Continha do Shownark, Shownark aqui que tá na... acho que é morte em inglês, né? Legião da Morte. Acredito que seja essa a tradução. Fez quantos pontos? 1365. Como é que tá suas terras do selo? 25 aqui, né? E a maior é a 25. Torre do Sonho já tá, né? Concluiu a torre. Aqui na Masmorra eu não consegui encontrar o nome dele. Tá fechado, a gente não consegue ver. Mas não sei, talvez expurgatório 1, 2? Tem 224 estrelas, então provavelmente tem uma oficina da Flora bonita aqui. Eita, toda congelada. Cara, você encheu de fábrica e pão. Colocou um vestido aqui, ó, menos mal. Finalmente, pelo menos tem um vestidinho aqui. Mas a galera geralmente vai... pelo menos eu, quando vejo uma casinha dessa, né? Eu venho aqui, ó, nas primeiras, que é assim que a comunidade tá fazendo. Então pega esses vestidinhos aqui, ó. Deixa eu ver que nível tá a sua casa principal. Tá no 20 já, ó. Então você pega algumas roupinhas, tipo essa aqui, por exemplo. Ou essa aqui, nem é tão evoluída assim. Joga aqui no canto aqui, ó. Pra quando a gente congelar, a gente pegar as roupinhas em vez dessas fábricas, mano. Pra ajudar a gente, tá? É assim que eu quero. Olha só um bolo no máximo aqui. Tem algumas coisas aqui. Deixa eu ver em volta da casa a galera que congelar ele. A galera que congelar ele em volta da casa vai pegar um bolo no máximo aqui também. Mas peraí, você tem a casa no nível máximo e tem todas essas missões pra fazer ainda? Caramba, entendi. A minha só falta essa aqui, ó. Só faltam as roupinhas pra mim. 409, 12% de ataque. Temos a baleia já indo, né? Baleia no máximo aqui de 107. É o monstro mais evoluído dele, né? 22, 20, 20. Tá em busca do Mock e do Aldeck. E já tem 10 núcleos guardadinhos aqui. Ele tá indo na porcentagem aqui, né? Arriscando tudo. Tá bem próximo do Transcendente aqui, ó. Tá fazendo 107. E aqui tá no Aniquilador 6. E temos uma Eloise B+, T4 aqui nas suas residências. Deixa eu ver. Todos os inquilinos. Casinha 73, 54, 59. Campanha do Vazio aberta. Nenhuma fase, né? A Eloise não joga aqui dentro. Mas nós já temos um Transcendente aqui, ó. Nós já temos o Aladim. Ele tá só E5, normal. Tá aqui o Aladim dele. Tá usando o bastão. Dando crítico, crítico e ataque. Tá usando aqui um bloqueio e ataque. Vamos ver as habilidades. A gente tá começando a fazer o V1 dele aqui. O único Transcendente que ele tem. A continha também tá no 150, mais ou menos, né? Então, a primeira opção dele foi fazer o Aladim. Ele tá seguindo o meta da Eloise. Então, tá aqui a sequência de heróis que ele resolveu fazer muito bem. Ele fez Carrie. Carrie é Inquilina. Pode olhar o símbolozinho azulzinho em cima da cabeça aqui, ó. A coroa simboliza que ela é a proprietária da casa. E esses azulzinhos aqui simbolizam que eles são os Inquilinos. Então, nós já temos quatro aqui. Temos a Jara, Transcendente, né? Futura Transcendente aí. Então, é uma ótima cópia pra servir como Inquilina. Cópia C+, com... Olha, com 4.300 aqui no ataque e uma cópia C+. Muito boa essa cópia aqui. Aí, o Onkinimaru. O Onkinimaru, 2.600. E lembrando que o Onkinimaru também é Inquilino do Aspen. Então, cara, ótimo Inquilino mesmo fazer o Onkinimaru. E a gente ainda tira proveito dele morto. Então, o Onkinimaru tá E3 e a Jara tá E3. Agora, o Tix, não. O Tix já tá E5. Cópia B- aqui com 4.200 em ataque. Carry C+, com 4.500. Uma cópia C+, com 4.500 aqui em pontaria. Então, ele pegou umas cópias aí com preço bom e um ataque bem alto pra servir como Inquilino pra sua Eloise. E aí, recentemente, ele deve ter feito aqui o Hiper Espacial, o nosso Aylamak. O Aylamak, infelizmente, ainda tá com uma cópia D. Mas ele tá jogando certinho. Ele tá fazendo muito bem nos Awake dele. Ele tá gastando de forma correta os seus Cristais na hora de fazer compras ali no leilão. Temos a herói principal dele. Ela ainda tá T4, mas ela já é uma cópia B+, aqui, com 5.000 de ataque. Toda B+, em tudo aqui. Tá muito bom. Tá levando o Melodic, né? Eu esperava ver uma coroa nela aqui, mas tá levando o Melodic. Pedra de Bloqueio HP. Tem ressonância no set dela. As habilidades aqui. Eu acho que isso aqui é remoção de controle. E ele colocou ela no 92 e tá evoluindo ainda. Ele vai colocar no 100 e deixar ela T5. Quando você conseguir deixar um herói no 120, tá? No 120 é o momento de começar a pensar em terminar o seu desafio da glória. Mas vai precisar deixar no 120. Aí no 120 você vai conseguir vir aqui, ó. E pegar aqui bastante essência espiritual e muitos fragmentos estelares. Você vai pegar aqui com a Eloise essa a primeira recompensa. Não sei, vai escolher um herói do abismo aí. Dependendo, você pode fazer isso antes de fazer o seu transcendente. Talvez a Halora, por exemplo. Antes de fazer a Halora dá pra fazer isso aqui. Dá pra jogar no Aylamaki. Só que o Halora já é trans, né? Teria que fazer isso antes dele ser transcendente. E aqui, ó. Antes de fazer um Aspen também, né? Por exemplo, antes de fazer o Aspen. Então, a partir do 120 dá pra pegar muita recompensa aqui dentro. O que vocês estão achando aqui? Eu acho que ele fez uma sequência muito boa. Ele fez uma Ignis, ó. Tem uma Ignis aqui até 9 estrelas. E fez um Aldeque até 10 estrelas. Tá aqui os dois já, bonitinho. Aí ele fez uma Guardiã do Coração. Muito bom pra terminar ali a sua Terra do Celo até no 20 da Floresta. Também vai ser útil ali no Altar da Guilda. Ela deixa a marcação dela. Então, a da Floresta é uma ótima escolha de heroína. Junto com o Rogan aqui, ó. Nosso lobão, né? Que aumenta muito o crítico. Assassino. Então, ele tem dois heróis da Floresta que eu gosto. E já começou a fazer uma Lívia. Tá 6 estrelas aqui. Mas ele colocou no 140. Então, ele pretende fazer ela. Então, ele vai ter três heróis da Floresta. E esses três heróis da Floresta foram muito bem escolhidos. Já tem algumas cópias aqui da Guardiã do Coração separada. Que ele chegou a colocar no nível 100. Então, ele vai evoluir a Guardiã do Coração dele. A Guardiã do Coração a gente usa muito ali. Principalmente pra enfrentamento de boys ali. Quando a gente vai querer aumentar ainda mais o dano. E não se preocupa muito em morrer. O Altar da Guilda é um exemplo perfeito pra utilizar aqui a Guardiã do Coração. Aí nós temos a Natália. Natália que é guarda. Aproveita mesmo a facção da Luz. Eu gosto. Pra mim, é uma heroína muito boa. Pra fazer Terra do Selo também serve. E aí, futuramente, é uma heroína transcendente. Eu gostei da escolha da Natália. Gostei da escolha do Aldec. Eu não tenho o que reclamar da escolha dos seus heróis. Você fez a escolha perfeita de todos os seus heróis. Tá vendo várias Micheles aqui? Quatro Micheles aqui embaixo. Isso aqui foi uma estratégia bem pra fazer a Terra do Selo. Uma estratégia muito boa, na verdade. Você enche de Micheles e coloca um herói forte da Luz. E você consegue ir até ao 20. Na Terra do Selo da Luz. Então, provavelmente, é isso que tá faltando pra ele. Porque ele tem algumas Terras do Selo aqui. Tá faltando a da Floresta. A gente viu que ele tá fazendo a Guardiã do Coração. E tá faltando a da Luz. Provavelmente, a Natália vai fazer pra ele. Ele tá no 17. Tá fazendo a 18 aqui. Ah, não tem como eu clicar em cima, né? Porque ele já fez os Smash. Tá aqui um exemplo de estratégia pra fazer a Terra do Selo. Vamos colocar aqui. Só porque ele é muito parecido com a Luz. Aqui, ó. Só que ele tem que evoluir um pouquinho mais a Natália dele, né? Mas todas essas Micheles aqui, ó. Elas vão morrer e voltar. Mesmo morrendo, mas elas vão voltar pra ficar perturbando aí. E dando uma sobrevida pra Natália. E a Natália vai e faz o papel dela. Que é terminar a Terra do Selo até no 20. Quando o herói morre, cura todos os aliados por 4 rodadas. Ah, então é 4 rodadas sendo restaurada o HP depois que ela morre. Se ela durar aí 2 rounds sem morrer. Então, a partir do terceiro que ela vai começar a restaurar, né? Ou vice-versa, a partir do segundo. Então, depende o tanto que você conseguir deixar ela viva. Mas é 4 rodadas e eu achava que era 5. Tá aqui a Baron também. Uma ótima escolhazinha pra... Pelo menos umazinha. Só pra pegar uma restauraçãozinha de HP. O da Floresta, eu não sei qual vai ser o herói principal. Provavelmente vai ser a Guardiã do Coração. Pelo que eu tô percebendo. Que ele é o que ele tem mais cópia. O Rogan, ele aumenta o crítico. Ela deixa uma marcação que aumenta muito mais o dano. Essa aqui vai encolher a galera. E, cara, não tem... Não adianta tu levar a remoção de controle, por exemplo. Não funciona. Ela vai encolher a galera. Olha só a quantidade de cópias da Guardiã do Coração já guardadinha. Então, é uma herói, né? Tem mais uma aqui sobrando aqui, ó. Com certeza ele vai terminar a Guardiã do Coração dele. E aí, a Terra do Selo até no 20 vai ser fechada sim. E aí, concluindo todas as, né? Vai chegar aqui, ó. Vai concluir até no 20 da Floresta, do 20 da Luz. E aí, vai desbloquear também o da Transcendência. Vai conseguir pegar o máximo proveito dentro do vazio. Continha no 152, tá? A continha dele tá no 152. Não é uma conta muito evoluída. Nível 300, 400. E, mesmo assim, tá muito bonito esse Eloise Meta. Ele já vai entrar agora próximo para o segundo Transcendente dele, ó. Já vai, tá bem próximo de fazer. Ele tá pegando cópias do Mockman aqui. Quer terminar o seu Aldeck. Tem uma boa qualidade de baús guardadinhos aqui. Essa aqui dá pra fazer, por exemplo, um Aspen, Versa, Jara, né? Os Transcendentes mais antigos. Já tem nove. Nove é uma boa quantidade pra se fazer. Por exemplo, eu quero fazer um Aspen. Ele já tem as nove cópias do Aspen só dentro desses baús. Um exemplo, né? Tem dois aqui de sublimação, já. Vai dar um total de 9,918, 180. Aqui vem quanto dentro? Vem 45. Tem mais um galhozinho aqui também. Dois baús de artefato guardado. Três. Achei mais um pra cá, solitário. Tem baús de cópia de herói. Tem dois baús de core. Já vai fazer o núcleo de alguém também. Cara, e guardou os recursos. Ele não tá desperdiçando à toa, não. Ele tá gastando em momentos oportunos. O bastão na Jara, então tem dois bastões. Tem uma bandeira já no Onkinimaru. Coroa. Tá aqui a coroa dele. Coroa brilhante. Carrie levando o beijo do fantasma. O Ailamaki com bastão. Então é um total de três bastões, né? Um, dois. Não, é só dois, né? Ah, tem dois bastões. E o Melodic já prontinho aqui. Três estrelas. E três baús de artefato guardado. Então, tem uma pedra C-. Uma pedra B- guardadinha aqui. 1.300. 1.355. 95k de cristal guardadinho. Era pra ela tá até 5 já, né? Porque você já tá próximo de fazer o segundo trans. Então já, já, já era pra ter mais... Era pra ter mais fragmentos estelares do que cristal da transcendência. A não ser que você tenha realmente comprado o pack passado. E que deu muito desses cristal da transcendência, né? E aí realmente há um desequilíbrio. Você terá muito mais cristal da transcendência do que os fragmentos. Mas toda vez que a gente, ó, pra vocês, qualquer um, pra toda vez que vocês puderem, ó... Eita, você tem seis, fi. Ah, tá explicado. Ah, agora sim. Agora eu tô entendendo. E você tem 4.751 guardado aqui. Eu não tinha prestado atenção que você tinha tanto guardado aqui. Com mais seis núcleos aqui, ó. Realmente. Tá, agora tá explicado. Não havia percebido, é. E por isso que tá faltando tantos imprints e ela ainda não tá T5. Ah, então realmente você já tá... Quando você tiver pra fazer a mudança do seu meta aí. Quando você começar a fazer a campanha do vazio. Aproveita e faça o desafio da glória, né? Você já vai conseguir colocar um herói pro 120, né? Ali, na árvore. Desbloqueando 120zão, ó. Já vai pegar mais todos esses aqui. Já deixa isso aqui desbloqueado. Deixando isso aqui desbloqueado é uma coisa a menos pra você fazer. Fora que você ainda vai pegar aqui, ó. Os fantoches de 9, 9, 9. Ixi, tem muito fantoche de 9 pra pegar, ó. Tem mais 100, mais 200 aqui. E aqui também, ó. Ah, mano, você vai pegar bastante recurso aqui dentro do desafio da glória. Vou encerrar o vídeo com a Eloise na tela. E deixar aqui mais uma vez o meu agradecimento. Obrigado, mano. Vou manter contato com você aí pelo WhatsApp, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa bisbilhotagem desse Eloise meta. Galera, eu vou ficando por aqui. Obrigadão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho